Música Olá, confira agora mais uma Agenda Unimap. Acontece hoje, às 7h30 da noite, no Auditório Verde do Campus Taquarau, a abertura da 26ª semana do curso de Economia. O evento segue com atividades até sexta-feira. E a partir desta quinta-feira, o Hall do Prédio Administrativo do Campus Taquarau recebe a exposição Traços Raros, do artista Marcello Toledo. Visitas até 31 do 10, de segunda a sexta-feira, das 8h às 10h da noite, e aos sábados, das 8h às 4h da tarde. E também nesta quinta-feira acontece no Teatro Unimap o 22º Seminário Internacional de Alta Tecnologia, com o tema Produção Inteligente, os desafios da 4ª Revolução Industrial. O evento tem início às 8h da manhã. E o Centro Cultural Marta Watts recebe a exposição permanente do Salão Universitário de Humor da Unimap, com o tema do mês de outubro, o humor e as nações nada unidas. A mostra fica disponível até o dia 31 de outubro. E a partir desta sexta-feira, o Centro Cultural recebe a exposição Kiltz, trabalhos que encantam e contam histórias. A mostra fica disponível até o dia 26 do 10, nas salas Monet e da Vinci. Eu sou Camila Angelossi e esta foi a Agenda Unimap. Eu sou Camila Angelossi e esta foi a Agenda Unimap. Eu sou Camila Angelossi e esta foi a Agenda Unimap. Eu sou Camila Angelossi e esta foi a Agenda Unimap. Eu sou Camila Angelossi e esta foi a Agenda Unimap. Eu sou Camila Angelossi e esta foi a Agenda Unimap. Eu sou Camila Angelossi e esta foi a Agenda Unimap. Eu sou Camila Angelossi e esta foi a Agenda Unimap. Eu sou Camila Angelossi e esta foi a Agenda Unimap. Obrigado.